E aí, gente? Então, hoje eu trago pra vocês o passo a passo da costura desse vestido maravilhoso. Espero muito que vocês gostem, se gostarem, cliquem aí no gostei pra mim, compartilhem aí nas redes sociais pra ajudar na divulgação do canal. E também não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, tá? Então, passo a passo bem detalhado, não deixem de assistir até o final, que tem muita dica de costura aí pra vocês nesse vídeo. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. O material usado foi 3 metros de musseline pesada, 60 centímetros de tule bordado, 1 metro e 20 de malha géssia para forro, 30 centímetros de entretela de seda, usei barbatana, um zíper de 50 centímetros e linha na cor do tecido. E no vídeo da modelagem, eu expliquei como calcular a quantidade de tecido pra fazer todo o vestido. Desse tecido, tanto essa musseline pesada, quanto esse tule bordado maravilhoso, foi dos tecidos que eu recebi da Massa, os tecidos finos. Eu deixo aqui no box de informação o link da referência deles pra vocês acessarem lá o site e fazer a compra de vocês, tá bom? Então, aí eu comecei cortando a saia do vestido, né? Godê em meia roda. Também no vídeo da modelagem, eu expliquei o passo a passo de como cortar uma saia longa Godê em meia roda. O forro, eu não cortei enviesado, tá? Eu peguei a malha géssia e tracei direto nele mesmo o molde de uma saia evazê longa, deixando o máximo possível de roda que o tecido me dava. Tô traçando aí frente e costas de uma vez só, cortando, porque essa malha géssia, ela tem um bom caimento. Agora, se você for forrar com tecido plano, aí você precisa fazer o corte no tecido enviesado e você vai gastar a mesma quantidade de tecido que você usou pra fazer a parte de cima, né? A saia mesmo do vestido. Eu começo unindo aí as partes do... Tomara que caia, né? Que é o peitinho. Tô unindo aí meio com a lateral da frente. Vou fazer isso na parte de dentro, que é a parte do acabamento, e na parte externa, que é a que vai ficar visível. Eu passei entretela somente na parte externa, tá? A parte do direito do vestido. Mas se você quiser ele bem mais estruturado, você pode passar entretela nas duas partes também. Tanto da parte interna, quanto a parte do direito do vestido. Bom, agora eu vou unir a parte da frente com a das costas, com uma costura pelas laterais. Tanto na parte do direito, quanto a parte de dentro, que é o forro do vestido. Agora eu vou unir frente e costas da saia com costuras pelas laterais. Agora é passar abrindo bem as costuras, tanto da parte do tecido, né? Do vestido, quanto da parte interna, que é o forro. Antes de montar a saia na parte do tomara que caia, né? Que é o corpinho, nós vamos bater uma costura de embebimento. Essa costura, ela serve para encaixar certinho a saia aí na cintura, tá? Mas não é um francido, é só um embebimento. Agora a gente vai unir, né? Com alfinetes, bem certinho as costuras das laterais do tomara que caia com as laterais da saia. A gente vem acertando bem aí, distribuindo bem esse embebimento que foi dado, para poder costurar o peitinho na saia. Eu vou colocar o zíper só para poder provar, porque depois eu vou ter que desmanchar isso tudo e fazer de novo, porque tem o corpinho do tule bordado, né? Então, montei o vestido todinho, estou fazendo aí a prova. Precisei fazer uns ajustes aí só embaixo do busto, para ele ficar bem modelado. O mais difícil desse vestido foi fazer a Clarice ficar quieta, né, Clarice? Mas ajustei aí, modelei embaixo do busto. No decote ficou a altura boa, nós não precisamos abaixar. Só estou dobrando aí, para a gente ter uma noção de como é que vai ser isso depois de costurado. E as costas também, ficou numa altura legal, não precisei mexer em nada nas costas. E por aí a gente já tira uma noção de como é que vai ficar esse vestido, né? Olha só a roda desse vestido, que coisa maravilhosa. Estou conferindo agora aí o comprimento, né? A gente confere o comprimento pela lateral, porque a lateral é no fio reto ou na urela. Então, ele não cede. Então, a gente confere aí certinho o comprimento que a pessoa quer pela lateral, tá? Que aí ele não cedeu e marca. E aí eu meço da cintura até aí, aonde que vai ser certinho o comprimento. E por essa medida, eu venho consertando, corrigindo todo o comprimento da saia. O comprimento de tudo bordado, eu fiz assim, só transferindo a pence do busto para a cava. E vou fechar essa pence nas costas. Ele tem costura no meio das costas, porque o vestido ele é com o giro no meio das costas. E essa manguinha aí, simples, né? Eu usei a base mesmo da manga e dei uma funiladinha nela para ficar mais justinha. Ela ficou mais ou menos com uns 20 centímetros de comprimento. Agora eu vou fechar aí esse corpinho de tule bordado, unindo o meio da frente com o lado da frente, né? As duas partes e fechando a pence das costas. Agora eu vou colocar avesso contra avesso e vou unir o ombro aí, porque eu vou fazer uma costura francesa. Então a gente costura primeiro, avesso com avesso. Agora eu coloco direito com direito e venho fechando. É no máximo um centímetro de costura que a gente deixa aí, tá? O quanto mais fininho você conseguir deixar, assim, meio centímetro, é melhor, fica mais delicado. Agora eu vou unir frente e costas desse corpinho de tule com uma costura pelas laterais. Eu vou fechar as mangas também fazendo a costura francesa nela, como eu fiz no ombro, para ficar um acabamento bem mais bonito, tá? Bom, depois da prova do vestido, eu tive que desmontar ele, né? Separar o peitinho, né? A parte do tomara que caia da saia. Estou desmanchando aí tudo, tirando o zíper, porque vai entrar o corpinho de tule bordado. Vou precisar fazer os ajustes. Costura isso aí, né, gente? Tem que ter um pouquinho de paciência. Com a saia separada do corpinho, eu estou fazendo aí o ajuste no comprimento. Então, eu peguei a medida que eu tirei por essa parte aqui da orelha, e estou medindo aí ele todinho com essa medida que vai ser o novo comprimento, tá? Então, como eu falei com vocês, a gente faz esse ajuste com a medida que nós tiramos na orelha, ou nessa parte do fio reto do outro lado, porque eles não cedem. Se for conferir direto pelo lado da frente, e vim da frente corrigindo aqui o lado, com certeza o lado ele vai ficar menor. Então, a gente corrige assim, tanto na frente quanto nas costas. Agora, como esse vestido ele ficou bem mais comprido, nós optamos em deixar a parte das costas com uma cauda. Então, eu tirei, só liguei na parte da frente, para deixar no comprimento que ela quer, e vim morrendo quase chegando aí no lado. E a parte das costas, eu acabei deixando no mesmo comprimento que estava, para fazer aquela caldinha que ela queria. Bom, agora, então, eu vou fazer o ajuste aí na parte do tomara que caia, né? Para modelar melhor essa parte do busto. Gente, vocês não reparam? Minha voz está horrível, eu estou meio rouca, tá? Então, tanto na parte de dentro, quanto na parte do tecido, eu fiz o ajuste. Aí, agora, eu vou aplicar aí a barbatana. A barbatana, eu coloquei ela nas duas costuras da frente, e as duas costuras das costas. Eu não coloquei nas costuras laterais, e nem na costura do meio das costas, que é o zíper. E eu costurei essa barbatana com o zigue-zague aí na máquina reta, tá? É um jeito bem mais prático de fazer. Aí, o resultado fica assim. Por dentro, fica esse zigue-zague aparecendo. Agora, nós vamos montar o vestido, a parte do direito, na parte de dentro, né? Do forro, encontrando bem aí as costuras no decote. E bater uma costura. Deixa aí um espaço, porque depois que montar esse peitinho na saia, nós vamos montar ainda o zíper novamente, né? Que eu precisei tirar. Faz essa costura, e vem fazendo agora a costura de pês-ponto, na parte do forro, pra evitar que ele fique subindo assim, aparecendo, tá? Eu tenho um vídeo aqui no canal, onde eu explico direitinho como fazer pês-ponto, eu vou deixar o link pra vocês. Então, tá pronto aí a parte de cima, forro e tecido, todos preços certinho. Agora, nós vamos passar bem essas costuras. Eu peguei agora a parte do corpinho de renda, e vou montar aí nessa parte do tomaraquicaia. Marquei aí certinho o meio da frente, tanto na cintura, quanto lá em cima no decote, e vou alfinetar. Alfineto aí certinho a costura da lateral do tule, com a costura da lateral do tomaraquicaia, pra ele não ficar torto, não ficar repuxando. Aí, no meio das costas também, a gente alfineta certinho, porque depois a gente vai bater uma costura, pra poder prender o zíper. Esse mesmo processo que eu fiz, eu vou fazer agora com o outro lado da parte do tule. Com o tule todo alfinetado, bem certinho, bem preso, eu venho com a costura na cor aí, desse biquinho do tule, tá? Uma cor azul. E tô fazendo uma costura por cima, bem certinho, pode sair. Se você quiser fazer essa costura por dentro, a mão, fica melhor ainda, tá? Eu fiz a máquina, mas ficou bem discreto também. Agora eu vou unir a parte do peitinho, já com a parte do tule, tudo certinho, na saia. Então, tô aí direito contra direito, aliei aí o meio, as laterais, tá? E venho montando certinho aí, esse corpinho na saia, pra poder bater a costura. Eu já fechei o forro com costura pelas laterais e meio das costas, e vou montar o forro no forro do peitinho, tá? Coloquei direito contra direito, bati a costura, e o resultado é esse aí. Agora eu vou, definitivamente, né, pregar o zíper. Tô usando um zíper invisível, aqui no meu canal eu tenho um vídeo separado como pregar zíper invisível. O cuidado que a gente tem que ter é encontrar aí, ó, as costuras, pra não ficar um pra cima, outro pra baixo, aí fica um acabamento mal feito, tá? Então, esse aí é o resultado. A gente já pode ver o zíper costurado, o peitinho já tá todo pronto. Só que agora nós precisamos embutir aí o forro no zíper, tá? Então, você vai embutir certinho, colocando aí, ó, do jeito que eu tô fazendo, a costura da saia do forro tem que tá alinhada com a costura da saia do vestido. Aí a gente alfineta ela aí certinho, e vai alfinetar e bater uma costura em cima do zíper prendendo tecido, zíper e forro. Eu recortei bem direitinho aí esse biquinho da renda e vou aplicar ele no decote. A princípio, eu até apliquei no decote todo fechando, mas ficou muito apertado, vocês vão ver mais daqui a pouco que nós acabamos mudando um pouquinho, mas eu fiz o acabamento do decote com esse biquinho aí da renda. Eu fiz ele costurando com pontinhos à mão, tá? Por dentro, bem bonitinho. Então, chegou a hora da última prova, gente. Então, ficou assim, só deu um probleminha aí no decote, que ficou muito alto, o decote do tule. Essa parte aí do meio das costas do tule, ela ficou aberta, prendi lá em cima com um botãozinho forrado. Essa parte aí do decote na frente, do biquinho, eu encontrei certinho aí no corpo dela e depois eu vim por dentro com a linha, usando linha na mesma cor do bico, bem discretinho, ficou muito bom. E agora, eu vou acertar aí esse decote já no corpo dela mesmo. E vocês podem ver a cara da Clarice morrendo de medo de eu cortar o pescoço dela. Aí, depois, eu repreguei esse biquinho aí em todo o decote, deixando só esse meiozinho da frente sem ele. Vocês vão ver no final do vestido pronto. E mesmo a gente já tendo feito a prova, conferido o comprimento, achou que ainda estava comprido. Então, marquei aí pelo meio da frente o tanto que ela queria que diminuísse. É bom ela estar já com a sandália que vai usar por causa do salto. e essa diferença aí eu descontei só no meio da frente e vim morrendo quase chegando lá na lateral porque nós deixamos essa saia com cauda. A bainha eu bati a overlock e depois eu vim virando bem fininho fazendo uma bainha de lenço. E pronto, ficou pronto aí o vestido. Olha o decote como é que ficou bonitinho com aquela aplicação do biquinho da renda. Esse detalhe aí da cintura no final das contas a gente acabou tirando ela usou sem. E é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica aí no gostei para mim, compartilha nas redes sociais de vocês e não se esqueça de se inscrever no meu canal. E ativa aí as notificações que tem mais vídeo bacana aqui para vocês no meu canal, tá bom? Um beijo para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.